Vamos falar aí dos times de Caruaru, que parecem estar afiados. Pois é, né? Pela primeira rodada, parece que os times de lá estão muito bem sim. Um outro time de Caruaru repetiu o que fez o Porto, né? O Central bateu o Ipiranga por 1 a 0, com a ajuda do goleiro adversário. O único gol foi esse aí, ó, da partida. O Emerson deu aquele viva São Dan, chuteu lá pra cima. O goleiro falhou, falhou, veio aí o Cleiton no rebote. Charlie fez o gol da vitória do Central, que o Central venceu o jogo por 1 a 0. E que falha do goleiro do Ipiranga, ele que é o reserva do Jedi.